Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10 E hoje chegou coisas novas Se é um novo dia, é óbvio que vai ter coisas novas Até porque chegou novos Omnitrix aqui no servidor E falando em novos Omnitrix, rapaziada, teve um Omnitrix que chamou muito a minha atenção Mas antes de fazer esse novo Omnitrix, eu preciso atualizar o nosso jornal, galera Até porque eu sou dono do Jornal 10 E eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu e o Rajinx fez um acordo Que ele liberou o craft dos novos Omnitrix pra mim E eu colocava a notícia dele aqui no Jornal 10 Então já vamos chegar aqui pra colocar o nosso jornal, o nosso novo jornal Pra conseguir liberar os craft do novo Omnitrix que eu quero fazer Então, prontinho, está pronto o Jornal 10 E galera, ficou meio torto assim, tá ao contrário Nos Omnitrix tão meio cortado Mas tudo isso é porque o Rajinx não pagou nada, galera Então faltou orçamento pra gente tá fazendo um jornal de qualidade, tá ligado? Até porque a gente fez um acordo, eu divulgava ele e ele liberava os craft pra mim Então não teve dinheiro entrando pra eu tá fazendo o jornal Então eu tive que fazer esse jornal aqui com pouco investimento que eu tinha Mas eu vou chamar o Rajinx pra ver o que ele achou do jornal Porque pelo menos o trato foi cumprido Oxi, oxi, oxi A Zero Two tá aqui na vila? Nossa, como assim? Olá, eu sou a Zero Two Bem 10 mil agora, cuida da base dos encanadores E logo teremos um novo evento nesse local Caraca, logo a minha namorada aqui, mano Que isso? Mas beleza, vai, vamos lá falar com o Rajinx E ele já tá ali, doidão? Não, é o assistente dele Cadê o Rajinx? Vixe, será que o Rajinx não tá aqui no laboratório dele? Pô, rapaziada, então deu ruim total Se o Rajinx não tá no laboratório dele, eu não faço ideia de onde o Rajinx vai tá, mano Ah, tá, ele tá chegando Falando em Zé Ruela, olha quem tá aqui, mano Ixi, Zé Ruela o quê, meu mano? Vim te visitar, cara O que você precisa? Tá precisando de você, hein Não, precisando nada Eu vim falar sobre o seu jornal, tá pronto, cara Ah, era isso que eu queria saber, mano Vamos lá ver, então Vamos, mano Eu só não sei se você vai gostar muito, cara Como assim, mano? Não, você vai ver, você vai ver Ah, não, mano Ah, não o quê, parceiro? Você tá desconfiando do jornal, mano? Não, mano Olha aqui Seja bem-vindo à notícia do dia, Rajinx Aí, ó Extra Jornal 10 Novos Omnitrix chegaram no laboratório do Rainho Calma aí, calma aí, calma aí Eu curioso, primeira coisa A gente vive em árabe, mano Por que em árabe, mano? Por que do contrário, irmãozinho? Mano, é porque Você tá ligado que você não pagou nada, né? Então faltou orçamento, tá ligado? Na impressora Tanto que não imprimiu o jornal todo Olha aqui, ó Os Omnitrix estão cortados, cara E a segunda coisa, mano Quem quer Rainho, mano? Você, mano É o Mano Raio, o Rainho Rainho nada, mano Eu tô Raiginho, cara Você é o Mano Rainho, mano Não, Rainho não Você não gosta de Raio, cara? Ah, mano O que que tu fez com esse jornal? Você não gostou, mano? Mano, tu colocou ao contrário Como... Eu não consegui ler isso aqui, mano Mano, a culpa não foi minha, mano A culpa foi porque, tipo Você não pagou e não teve o assinamento pra fazer, tá ligado? Ah, tá bom, tá bom Ai, meu Deus Agora você entendeu Por que você tem que pagar o jornal, cara? Tranquilo, tranquilo, mano Mas... Valeu a pena Deixa eu ver Uh... Agora tem o dinheiro guardado, mano Então, se você quiser um jornal novo Aí você paga dessa vez Porque aí vai ter um jornal top Daqui a pouco eu peço Chegou o robozinho? Você já viu, né? O robozinho lá, né? Não, não cheguei a ver o robozinho Ele vende tudo agora automático Eu não preciso mais estar lá É sério? Pô, que da... Ah, o seu assistente Então é o robozinho? Ah, eu vi que tinha um assistente ali Mas eu não sabia que era o robozinho Pô, valeu, mano Tamo junto Mano... Tá vendo meu jornal aí? O quê? Que jornal mal feito, velho? Tá tudo cortado Mano, ele não pagou, cara Falta o orçamento pra fazer as coisas Ele não pagou nada Então é isso Que isso, a gente Você gostou da língua árabe, mano Você gostou da língua árabe Ah, mano Para de me julgar, cara Não teve orçamento pra fazer um jornal de qualidade, cara Não, o jornal do leilão ali Eu quero que seja muito bom, mano Eu vou pagar 5 mil no barulho Não, aí vai ser o melhor jornal, né? Porque é 5 mil Esse cara não pagou nada, mano Ô, Herbert, vem aqui Mas o orçamento Pra ter um PC gamer Ele tem, né? Não, você tá vendo como é que ele é, velho? Eu tenho que jogar um Fortnite E eu ganhei ainda, tá? Não, e vai já também Ele tem mil contas Que ele também tem, ó E ele não faz um jornalzinho em qualidade, mano Mano, é porque Aí não cresce a banca, né, velho? Se eu não tiver um jornal Tipo, um local do jornal Ser legal assim Como eu vou vender jornais? É, faz sentido Já pensou se a sede do jornal fosse uma caixa, cara? Eu gostaria, né? Assim, tecnicamente é, né? Não, mas Ah, mano Tá bom, mano Tá bom Muito obrigado aí, amigos Por me apoiar no meu trabalho, cara Pô, galera Realmente faltou orçamento pra fazer o jornal O cara não pagou Não vai ter um jornal de tanta qualidade Mas pelo menos eu desbloqueei o craft do Omnitrix Que eu quero fazer Que no caso, rapaziada É simplesmente O Carnitrix definitivo Que se faz com o Carnitrix E várias e várias esmeraldas Pra fazer o Carnitrix, galera A única coisa que vai faltar realmente pra mim É essa estrela do Nether E essa estrela do Nether Você consegue ela derrotando um Eater E se eu não me engano Eu tenho as coisas pra fazer um Eater Pra invocar o Eater Que no caso é só pegar aqui a minha mochila E na minha mochila, galera Eu acho que eu tenho tudo, ó Eu tenho aqui, ó Quatro crânios de esqueleto Eu preciso de três E também dessa areia das almas Só que eu não sou bobo E eu não vou enfrentar o Eater No mundo normal, né, galera Porque também não tem como, né É claro que eu vou enfrentar o Eater Aqui no Nether, né Que aí pelo menos eu escolho um lugar Onde ele não vai ficar voando pra longe Mais ou menos Eu acho que aqui em cima Eu acho que aqui em cima É um lugar perfeito Pra enfrentar o Eater, mano Tenho quase certeza Que ele não vai ficar voando pra longe, não Ó, então já vamos aqui fazer o Totem Pra invocar o Eater, né E eu quero ver se o Friagem Supremo Vai ter alguma dificuldade Pra enfrentar o Eater Até porque eu tô com ele Mas cadê esse bicho? Putz, ele já tá indo embora, galera O Eater já tá indo embora Não vai embora, não Ele vai explodir Explodiu Beleza, agora é só enfrentar ele Boa Nossa, o bom é que o Friagem Supremo Dá muito dano no Eater, galera Vai, Eater Preciso pegar a sua estrela Do Nether, cara Deixa eu chegar perto de você Beleza, mas quando eu chego perto também, galera É a regaça, hein, mano Mano, é muito bom lutar contra o Eater No Nether Porque ele não consegue voar pra longe, velho Calma aí, miserável Você não vai regenerar, não Você não vai regenerar, não, miserável Vamos Tá, o Eater tá quase sendo derrotado Rapaziada, ele tá lagando muito o meu Minecraft Que isso Ah, ele chamou lava Tá, eu tenho que derrotar ele em um lugar aqui Que não tem lava, mano Sai, 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 sai Beleza, ele vai explodir, galera Espero que aqui eu não tome muito dano Explodiu Boa, cadê? Tá aqui Perfeito, peguei Já era, galera Posso voltar pra casa Porque conseguimos concluir a primeira parte Do nosso plano Pra fazer o Carnetrix definitivo Que no caso é derrotar o Eater Então já era Vou voltar aqui pra minha casa Vou até me transformar Só antes de ir pra minha casa, né Deixa eu jogar essas coisas aqui no lixo Que ninguém merece também Ficar andando com o lixo no inventário E agora que eu já consegui derrotar o Eater Eu preciso fazer o meu Carnetrix Pra isso eu vou precisar pegar aqui Meus minérios na minha mochila Que no caso vai ser A esmeralda A redstone E também alguns ouros Eu faço um relógio normal Desse relógio normal Eu transformo em Omnitrix Agora é só eu criar aqui o Carnetrix E do Carnetrix, galera Rodeando Eu consigo fazer O Carnetrix definitivo E meu Deus do céu, galera Tô ficando tipo Com uma ordem de Carnetrix Vocês não entenderam porquê Vou ter que ir voando rapidão Pro meu esconderijo secreto Sem ninguém ver Porque esse friagem aqui Não fica invisível, mano Então só tem que ter muita sorte Pra ninguém ver O meu esconderijo secreto, velho Literalmente ninguém Ninguém, 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 ninguém Boa, consegui entrar aqui Mas se liga, rapaziada Eu estou criando Uma ordem de Carnetrix Vou até pegar esse daqui, ó Porque atualmente Eu tenho o Carnetrix normal Que no caso Eu nunca vou usar ele Foi ele que fez eu Não ter mais o meu braço, né Eu tenho aqui também O Super Carnetrix Tenho a fusão do Carnetrix Com Chaquetrix E agora Eu tenho aqui Nas minhas mãos O Carnetrix definitivo Rapaziada Ai, 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 ai Eu imagino O quão forte E bizarro Deve ser esse Omnitrix Eu só vou sair aqui Do esconderijo Pra estar ativando Esse relógio, né Porque se eu ficar aqui Muito tempo no meu esconderijo Eu posso estar chamando a atenção E aqui tem muito Omnitrix, cara Que vale muita coisa, mano Tudo Omnitrix forte Que vale muito dinheiro Aí eu consegui voar por trás E eu acho que aqui Ninguém vai ver eu Perfeito E agora Só falta eu equipar Esse Carnetrix definitivo Mas antes de eu equipar Esse Carnetrix Eu vou fazer um convite Pra vocês Se você está assistindo Esse vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal E ativa o sininho Que vocês vão estar ajudando O crescimento do canal E se ainda não deixou Sua joinha Deixa o seu like Que ajuda muito E também convido vocês Pra assistir todos os vídeos Do canal Não só os vídeos de bem reais Porque aqui só tem vídeo De qualidade Bom, chegou a hora De eu equipar O Carnetrix definitivo E que isso Ele é muito lindo Rapaziada Caraca, eu gostei Como ele ficou aqui No meu pulso, hein Mas infelizmente Eu não consigo me transformar Em nenhum alienígena Até porque Eu não tenho nenhum XP Aqui no Minecraft Toda vez que eu coloco Um Omnitrix novo O meu XP é zerado Do zero E cada XP aqui no Minecraft É um alien Diferente do novo Omnitrix Então Pra eu conseguir usar O poder dele Eu preciso ganhar XP Rapaziada E pra ganhar XP rápido Pelo menos um XP Eu tenho uma estratégia Que é Uma estratégia Meio boba É só eu vir aqui no lago Que ou vai nascer Drawned Ou vai ter muito peixe Galera Vai ser um ou outro E é muito fácil Você ganhar XP Derrotando tanto Drawned Quanto peixe Deixa eu ver se já tá Nascendo alguns peixes Por aqui Mas pelo visto Hoje o mar não está Pra peixe Galera Meu Deus do céu Que azar Mas eu acho que Eu já tô vendo um Drawned É galera Eu sabia que eu já tava Vendo um Drawned E esse Drawned aqui É capaz só dele Me dar um XP Cara Ele tá pegando aqui o XP Foge de mim não XP Boa Peguei um XP Derrotando apenas um Drawned Olha que coisa boa Então agora eu já consigo ver Qual é o primeiro Alien Aqui do Kine Tricks Definitivo Que eu liberei E é simplesmente Oxe O atômico Caraca O primeiro Alien É o atômico Doidão E olha esse atômico Que bizarro Mano Caraca Mano gostei 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 do atômico Caraca mano Agora Só falta eu pegar mais XP Mano E pra pegar mais XP Galera Eu vou fazer uma batalha Que eu não faço há muito tempo Mano Pra testar esse Omnitrix Eu quero fazer uma batalha Muito da hora Cara Bom rapaziada E depois de um longo tempo Eu finalmente encontrei Meu adversário Sim É isso mesmo Eu tô com muita vontade De lutar contra um dragão Então já vou aqui Me transformar no atômico Né No caso E eu espero que o atômico Seja muito poderoso Galera Tipo muito poderoso mesmo Ao ponto de eu derrotar o dragão Com dois tapas Mano Ó Dei um tapa aqui no dragão E ele tá voando Galera Esse é o problema Mano O dragão não pode ficar voando não Dois tapas Três tapas É Foi quatro tapas Galera Foi quatro tapas Mas eu consegui derrotar o dragão Mano ganhei três de XP Pô Forte mano O atômico é forte Eu achei que ia ser mais forte que isso E uh Sorte que eu não tomei dano de queda Caraca O Carnetrix fez eu não tomar dano de queda Mano Que da hora Cara Mas eu quero ver os novos aliens Que eu liberei no caso Mano Porque essa luta aqui Foi uma luta muito rápida Mas eu liberei Mano Mentira Mentira que o segundo alien É um alien X Mano Nossa Olha esse alien X Galera Que da hora Mano Pô Muito da hora Mano O segundo alien É um alien X E o terceiro É o Blox Que que é isso Mano Pô Eu gostei muito Do Carnetrix Definitivo Cara Eu arrisco a dizer Que é a versão do Carnetrix Que eu mais gostei E aqui atrás Mano Tem uma dungeon Galera E esse lado aqui Não foi explorado Então eu acho Que eu consigo ir naquela dungeon ali Na real Eu acho que é bem difícil Aquela dungeon Ter algum mutante Ter alguma coisa Galera Pra ser bem sincero Mas eu posso estar explorando Aquela dungeon Mas esse lado aqui Não foi explorado Tanto que tem uma vila aqui Tem uma dungeon ali Tem outra dungeon Cara Da hora demais Mano Eu quero testar muito Oh Mano Se eu lutar contra esses bichos Não vai dar graça Galera Mas eu vou lutar com eles Usando blocos Esses bichos aqui Eles é bem fraquinhos Eles meio que defendem Aqui essa Essa vila E se eu abrir um baú Mano Já era mano Os cara vai vir me bater Tá ligado Mas os baús deles É muito bom Mano E ó Eles não são tão fortes Ou Eu não sei se eles não são tão fortes Ou é porque o Blox realmente é forte O Omnitrix Mas aqui é o melhor lugar Galera Pra farmar esmeralda E farmar esmeralda É muito útil Porque você usa esmeralda Pra fazer todos os Omnitrix Qualquer Omnitrix É feito com esmeralda Então deixa eu derrotar aqui Caraca O Blox é bonzaço Mano Eu regenero muito rápido Tipo Eles dão um dano legal Não é um dano Tipo absurdo Muito forte Mas eles dão dano Mas a regeneração É muito boa Só que eu peguei Sete esmeralda Deixa eu derrotar aqui O chefe deles Mas eu não ganhei nada De XP galera Mas vamos vir aqui Vamos derrotar o chefe deles E perfeito Ganhei só esmeralda mesmo XP que é bom nada Mas pelo menos Eu testei a força do Blox Aqui cara E outra coisa também Que eu quero ver É esses baús O baú deles Normalmente é recheado De maçã dourada Já peguei uma maçã dourada Aqui Peguei duas Mano É muito minério aqui É muito minério mesmo Pra explorar A cabaninha desses caras Que é o melhor lugar Pra você formar minério Eu vou sair daqui Com muita esmeralda galera Arrisca dizer mano Que eu vou sair Com mais de 20 esmeralda daqui Olha isso Três maçã dourada Em um baú só cara Esse cara é muito doido mano Esse cara é muito doido Não faço ideia De como eles conseguem Essas maçã douradas Mas eles é muito doido Bom esmeralda Eu não consegui pegar não Achei que ia pegar 20 Mas eu peguei 16 Tá ótimo Eu acho que eu já explorei 100% daqui galera Não vou achar mais nada mesmo não Pô acho que eu vou Vou embora daqui E eu vou em busca Do madangel pra fazer mano Madangel é da hora velho E ali é um pântano escuro mano Um pântano escuro Sempre tem mob hein galera Hum pântano escuro Sempre tem mob cara É eu acho que é pra lá Que eu vou hein Galera Essa parte assim São as partes Menos infectadas Tá ligado Então são as partes Que mais você vai encontrar mob Tanto que eu já tô vendo aqui Os guardiões da floresta Que eles meio que ficam trabalhando Pra ver se deixa a floresta Protegida Mas normalmente tem muito Muito monstro Mano eu vi o mutante ender O mutante mais forte Desse mod tá aqui mano Cara Eu acho que eu vou enfrentar ele mano Literalmente usando o alien x mano O bom que eu já testo a força Do alien x Eu vou testar a força Do alien mais forte Contra o mutante mais forte Olha que perfeito mano Só que eu acho que o mutante ender Vai tomar um tapa mano É um alien x né velho O mutante ender Tá aqui Vamos ver o dano dele E aí otário Ó tirou dois corações Do alien x mano Ó Tomou um tapa Vai explodir em um tapa Mano eu acho que ele explodiu Em um tapa galera Pera aí Mano é o que eu falo O mutante ender Ele é muito forte galera Olha lá Se dividiu em vários Ele é muito forte mano Tipo pra enfrentar o mutante ender Você tem que ter um alien Muito bizarro galera Beleza Nossa ó Porque com o alien x Ele ó ó Com o alien x Ele que tá fazendo isso Derrotei ele Derrotei Mas com o alien Ele dá dificuldades Pro alien x cara Caraca mano Não vou falar que foi Uma baita dificuldade Mas foi uma dificuldadezinha Mano o mutante ender É muito forte aqui velho Muito forte mesmo O bom que eu ganhei 14 de xp Eu acho que eu liberei 100% dominitrix ó Porque agora eu tenho fria Nossa Que friagem louco mano Olha esse friagem cara Muito da hora Vamos ver aqui o próximo Diamante Meu alien favorito É Tá legal Tá legal O massa cinzenta Que é grande Poxa o massa cinzenta É grandão mano Que bizarro cara E também tem o gravataque Nossa gravataque não tem um braço Coitado Tá que nem eu mano Cara eu vou aproveitar Que eu tô por aqui Eu quero testar a força do friagem mano Talvez eu possa encontrar Outro bicho por aqui galera Porque como eu falei Aqui essa floresta aqui Ela é toda esquisita mano Então faz nascer muito monstro Por aqui galera Olha lá Outro mutante ali na frente ó Tô vendo mutante, galinha Essa floresta aqui Ela é realmente mano Um absurdo cara Absurdo de monstros Vai vamos ver aqui Ó Mutante esqueleto É um mutante bem chato Ó Dá um dano legal Vamos ver o dano Toma, toma Toma Caraca O friagem do card tricks definitivo Que da hora mano Toma Caraca Mas achei que já era pra ter derrubado ele Ó Derrubou Putz O pior é que não é o supremo né Senão teria poder de fogo Porque quando o esqueleto cai assim É só tacar fogo nele Que você já derrota mano Mas beleza Ele vai levantar Mas não vai fazer muita coisa não mano Eu sou um alien do bem 10 cara Um mutante esqueleto Não vai derrotar um alien do bem 10 né Pelo amor de Deus E vai Vou derrotar ele Mano ele não vai tirar mais Uma hotbar de vida não Não vai Eu vou derrotar ele antes Derrotei Caraca mano Os aliens desse carnitrix Tá muito forte mano Tá muito mais forte do que o carnitrix normal E talvez muito mais forte do que o super carnitrix mano O carnitrix definitivo Até agora é o melhor carnitrix que já teve mano E olha que já teve muitos carnitrix O carnitrix normal O super carnitrix E o carnitrix com shaketrix Mas de todos mano Esse daqui galera Superou as expectativas mano Esse relógio tá muito da hora cara Que isso Eu gostei mano De verdade eu acho que é um dos meus favoritos mano Gostei muito velho E o bom que enchi meu bolso de dinheiro né Eu tava quase sem nada de dinheiro E agora eu tô com 23 mil Só por conta de eu ter saído pra caçar monstro com carnitrix cara Que da hora mano Bom galera Mas chegamos em um momento muito especial E que eu tô muito feliz Porque hoje iremos inaugurar o nosso novo cantinho dos inscritos galera Sim o novo Até porque pela primeira vez na história do canal A gente concluiu Completou um cantinho dos inscritos Encheu Se liga galera Tem mais de 60 inscritos no nosso cantinho dos inscritos E não tem mais espaço pra colocar nenhuma plaquinha E é por isso que eu abri aqui um espaço atrás Pra continuar tendo um cantinho dos inscritos é claro E o primeiro escrito que vai aparecer no nosso novo cantinho dos inscritos É o Gustavo Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 Utilizando o Bio Mini Tricks Eu gostei muito do seu desenho Gustavo Muito obrigado do fundo do meu coração maninho Teremos também o João Lucas Que me mandou essa imagem Que foi feita por uma inteligência artificial Do Crazy usando todo o seu QI Pra conseguir proteger a vila dos Youtubers Muito obrigado João Eu gostei muito desse desenho que você me mandou também De verdade mesmo cara E teremos também o desenho do Ginha Luca Que fez o Crazy utilizando o estabilizador de formas do albido Para se transformar no Alien X Supremo Ah esse desenho aqui ficou muito da hora cara E teremos também no nosso cantinho dos inscritos O Pedro Gabriel e o Kalim BR Que são membros aqui do canal E eu sei que vocês devem estar se perguntando nesse exato momento Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Meus amigos essa resposta é muito mais fácil do que vocês imaginam Porque tem duas formas A primeira delas é você se tornando um membro aqui do canal Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos Com uma placa colorida e recebe vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Addons e modpacks que eu gravo Acesso antecipado de vídeos, spoilers e muito mais O modo membro tá no primeiro link aqui na descrição E também tem uma forma mais fácil ainda do que o modo membro Que no caso é vocês me seguindo no meu Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento Tem que seguir lá hein rapaziada E me mandar o desenho Me mande qualquer tipo de desenho Que vocês não tá aparecendo no cantinho dos inscritos Por favor rapaziada Por favor já chega mandando desenho Porque vocês mandam mensagem mas esquece do desenho Bom antes de tudo vou passar uma palavrinha aqui pra vocês Lamentações 32223 Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inegustáveis Renovem-se a cada manhã Grande é a sua fidelidade Bom podemos voltar pro vídeo Bom rapaziada eu consegui liberar 100% do Carnetrix Definitivo a única coisa que eu achei É que tem poucos aliens né Até porque pra ser definitivo eu acho que tinha que ter mais aliens Então não sei se vai atualizar ainda Mas aqui ó Eu tenho simplesmente O atômico que é bem poderoso e bem bizarro no caso Olha isso Tem o alien x que é o meu favorito Ficou muito massa esse alien x definitivo O blocks que eu gostei bastante Até lutei com ele O friagem que mano ficou sensacional esse friagem O diamante que eu achei legal Acho que não mudou muita coisa do Carnetrix normal Mas ficou legal O massa cinzento aqui na minha opinião É o mais bizarro de todos Porque ele é grande e muito forte Olha o tanto de coração de vida que esse bicho tem cara Que isso E por último o Grava Ataque Que tá tipo o Crazy 1007 né mano Mas é isso Bom galera Esse daqui é o Blood Tricks definitivo Que eu criei aqui no Minecraft Ben 10 E se vocês gostaram Dê uma nota de 1 a 10 Então até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau